Que droga, tá tudo tão escuro por aqui, que medo, eu tô gritando, ninguém pode ouvir Parece pesadelo, não acaba mais, sobrevivo como posso Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana, eu sou o Júnior, e esse é o nosso canal, Jounin React E galera, vamos reagir hoje a MC Caveirinha 212 VIP Que é um rap que bombou aí nos últimos dias, geral tá pedindo pra gente trazer E olha só, esse rap que tocou no começo do vídeo é patrocinado Então quem puder, cola lá, link na descrição, vamos lá naquela moral, fala que veio pelo Jounin Beleza? Se você gostar do trampo dos caras, já se inscreve, deixa o like lá, faz aquelas paradas tudo boladão, daquele jeito que nós gostamos Então mano, eu conheci o trampo do Caveirinha, foi naquela música lá do Butch Pisa no meu coração, salva, pisa no Butch, se não vira o bicho Ah é? Você me viciou nesse som, é verdade Esse som mano, foi épico, muito bom Foi quando eu virei fã do Caveirinha a partir desse som Porém depois disso, por algum motivo, eu não escutei mais a música dele Então tem vários sons ainda pra gente escutar do MC Caveirinha Então a gente vai trazer alguns lançamentos anteriores, fechou? Só você deixar aí nos comentários mano, qual que você quer que a gente traga Vamos analisar as possibilidades, os mais curtidos, a gente pode trazer aqui pra vocês E se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo todos os dias É isso aí, olha só, hoje eu tô como, combinando ó, hoje eu tô trajado Tá, porquinho Porquinho? É, porquinho Respeita rapaz Elenco music Que que é produção é isso? Que que não, ok produção é isso Respeito Caveirinha Moleque é brabo Caramba Tá em outro nível, véi Que isso? A vibe desse som mano Tô sentindo Vem Tô sentindo E o clipe tá louco, hein Olha os efeitos As dancinhas Ótimo Tempo Tempo Sempre Mostra Quem é Quem E E Quem me importa É os de verdade Bem Good, good, good Yeah, 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 yeah E Saco da nota Na boca Do cacho Volto na mercê Do card Zero Estoca Lá da Ultima Ficando bonito Ainda mais Não se Assoção Quando Ver O Pai Com Bebê No Golf Partilai Dinheiro Do spotify Partilai Luz 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 V O que é isso? O que é isso? Brabo demais, você é louco, mano. A produção do bagulho. Caraca, que som foi esse, velho? Muito brabo. Eu não esperava que seria tão zica assim, não, mano. Missy Caveira tá voando de verdade, mano. É em outro nível, hein? A vibe desse som tá muito trapizão, bolado, velho. Boladão. Eu gostei. E o de fundo que ele ficou fazendo? Como que é a música? Mano, o videoclipe ficou sensacional, velho. Toda a estrutura, parece que ele tava num... Parecia no aeroporto, né? Parecia a shopping, só que não tinha ninguém. Shopping, aeroporto, sei lá, mó doideira. Volta lá um pouco. Ah, o estádio! Eles estavam no estádio, velho. Caraca, que da hora. Eles gravaram ali numa pontezinha. Muito louco. E, ó, gostei muito dos efeitos que teve no vídeo, né? Conforme as dancinhas... Aquelas linhas neon que passaram. Sim, apareciam uns efeitos na tela. Ficou sensacional. Parece que eles gravaram com drone, né? É. Quando os caras gravam com drone, pode ter certeza que o videoclipe vai ser outro nível. Insano. É muito da hora usar drone na gravação. Não tem nada que falar de ruim. Não tem nada ruim. É beat. Excelente. Incrível. Fica na memória, né? É, mano. As batidas bem marcantes. Dá um grave louco. As batidas bem loucas, bem secas. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Segue no Instagram. Tá aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Se rejeitado por todos e não sabe o motivo Eu era inocente e tolo e hoje eu me sinto vivo Obrigado, Naruto, por ter me ensinado Que mesmo com uma biju ainda podemos ser namados Olhava da vida predador, assassina presa Na noite revelava a minha...